Sabe onde puxar? Onde tá esse buraco aí? Volta! Cuidado! Cuidado! Tem que puxar? Não, não, não. Tá uma pessoa... Oh, Igor, as faldas! Vamos com os costas aí, gente! Uou! Derrubei! Derrubei! Bustão, puxão, puxão! Tentando gravar pela vigésima vez... Né? Vigésima... É vigésima! Porque nas 19 vezes... Algum inscrito me matou na torre... E agora... Eu vou matar TUTO! Ninguém fica de foda! E... O Gamer Master está mutado... Porque na verdade ele não está mutado... Ele não tá com o microfone... Porque o microfone ficou na casa do meu primo... E é nóis! Na torre! Não, é isso, né? Tilo aqui... Calma! Bora, 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 bora... O segundo tá 120... Ah, tem um cara aí! Puxa! 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 Puxa aí já! Ah, eu não vi hein... Puxa... Fica, 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 fica! Ai... O soda! Eu vou ser de perto dele! Tão! Ó, salve! Burbu! Faz comida, João! Tem dois corações! Faz comida, eu também! Tô com nada de comida! Tô, João! Plantei, plantei! Vou jogar um negócio pra você, João! Plantei, plantei, João! Pelo amor de Deus! Vai! 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 Calma aí! Tem um cara lá embaixo! Tem um cara aqui do nosso lado! Tem um cara aqui do nosso lado! Onde? Ele caiu! Ele está um pouco! Caiu? Ele está um pouco em quem? Matou? João, faz comida, foda-se! Pega! Faz comida, faz comida! É, faz comida! Caraca, eu acho que eu vou descer lá! Ah, o cara tá vindo pra cá, meu Deus! Faz uma espada! Faz uma espada! Ai! Manda boninho, manda! Manda boninho! Manda boninho! Ai! O UF não podia ter errado essa chance, velho! Não podia perder essa chance, velho! Não podia perder essa chance, velho! João, faz uma espada pra gente, João! Manda aqui a bolinha de neve que você pegou, João! Me dá uma espada aí, João, por favor! Putz! Dá uma bolinha de neve, uff! João? Ei, boa! Manda... Putz! Tem... Alguém tem bloco aí! Eu sei! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Não, você não vai fazer um... Não tá parecendo um pênis, né? 110! Tem que subir mais aí! Aê! Boa! 43! Dá pra chegar! Ô, ô, ô! Me dá cobertura aqui! Olha! Fica olhando minhas costas! Tô olhando! Ai! Tem um cara ali embaixo pegando... Tem um cara ali! 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 Se quiser eu tô... Tô atrás se quiser! Calma, tô invadindo! Invadi! Tô aqui atrás, concordo! Derrubei um! Derrubei outro! Pronto! Derrubei um! Estão pra lá, estão pra lá, estão pra lá! Calma! Ai, fudeu! Ai, cai! Vem pra torre! Vem pra torre! Vem pra torre! Ele vai pra lá em cima de mim! Vem pra torre! Puxa! Caraca! Ele tá ali, ó! Cuidado, cuidado, cuidado! É o Gabriel Elísio! É, mas ele... Ele é mau! Calma! João! Ele vai te enxertar! Sai daí, João! Sai daí, João! Fazer uma palácia pro João não cair! Boa, boa! Tá! Cai lá, Rezende! É! Eu te puxo! Boa, João! Se acontecer, voltar eu te puxo! Calma! Nossa, tá muito crítica a situação, velho! 17 players só! Sério? Uhum! Uhum! João! Derrubei! O cara morreu! Ah! Uou! Me ajuda, Wolf! Derrubei ele! Ah, ele foi aqui em cima de mim! Ah, ele tá aqui! Já era! Ele tá aqui! Puxa, 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 puxa! Não dá, não dá, não dá! Espera, espera! Meio coração! O João morreu! Puxa! Já era, morri, morri! Ah! Mataram! Puxa, Wolf! Boa! Boa, Wolf! Caraca! Nossa, velho! O João deixou pão? Tenho três aqui! Acho que cai lá embaixo! Tá! Caraca, velho! Onde tem? Aqui! Muita coisa! Fala pra puxar! Meu Deus! Puxa! Puxa! Nossa, Wolf! Como você conseguiu, velho! Não sei! Boa! Eu tava com meio coração, velho! Nossa senhora! Tem oito pães! Oito pães dá até pro final do jogo! Dá um pouquinho! Um, dois, velho! Caramba, velho! Achei que já era! Mas tem pouco bloco, velho! Tá! Quer subir mais? Não! Agora eu vou lá! Tem mais cara lá? Tem! Tem três lá, velho! É, eu matei o Gabriel Luiz! O que ele era, ó! Cadê? Ele era... um Stomper! Matei! Matei! Pua! Pula lá e pega as coisas! Pula lá e pega as coisas! Calma, tem mais um! Calma! Tá com a espada de pedra já, Resende? Aqui, o cara! Aqui, o cara! Aqui, o cara! Derrubei! Matei! Pula lá! Vai lá e pega as coisas! Vai lá e pega as coisas! Nossa! Tem muita sopa! Vã, 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 vã! Vem a visa como for pra puxar! Calma! Cuidado, Resende! Cuidado! Tem um cara aqui perto de mim? Não, cuidado, vai, volta, 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 volta. Nós temos tudo. Vê se tem cara aqui perto de mim. Não tem, Abus, eu só pôr para você. Caraca, velho. Eu vou voltar, na moral. Boa, eu matei um fuller. Prepara puxar. Prepara puxar. Puxa! Caraca, o fã do céu, velho. Deitamos, mano. Ai, nossa, velho. Não me envelhe o tobo, mano. Quer que sobe demais, Teste? Não mata o fire, né? Calma, acho que a gente vai dominar a torrezinha ali, entendeu? Vamos lá? Bora, mas calma aí que eu vou fazer um baú aqui. Dá umas sopas aí. Eu tô ligado. Ficou feita o acesso, eu sou endermídio, não preciso agora. Cacete, foi muito épico, velho. Tem oito caras, velho. Oito caras? O Delgado tá vivo. Nossa senhora. Mas pelo menos ele ajudou pra caramba. Não sei como... Ai, eu vou jogar umas bolinhas. Se não fosse por ele, velho, você teria morrido também. Teria, mano. Mas o Endermídio já acho que é mais importante, velho. É, então. Agora eu vou fazer mais... Fica de olho aí. Imagina se eu jogo uma bolinha de neve em você. Nem te matava. Na verdade, quem ia te matar era ela. Mas de boa. Ah, eu tenho uma espada aqui sobrando. Pega aí. Tô de sacanagem, né? Pega aí, velho. Oh, o Igor Soda. O Igor Soda tá aqui perto. Ali, ali! É Full Iron. Full Iron. Cadê ele? Cadê ele? Ali, ó. Não quebra o bloco. Não quebra nenhum bloco. Não quebra nenhum bloco. Por quê? Não quebra, porque eu tô aqui em cima. Tá bom. Tô pegando um... Terrado aqui. Ih, resenha. Caramba, velho. Tem 11 blocos. 11 blocos. 11 blocos. Vou ter uns 10 também. Já era. Não vamos conseguir pegar, não. Relaxa, relaxa, relaxa. 11. Tá afim de descer pro Fist? Não, não. Certeza? Aham. Os caras tão todos fora. Acho que também tão. É ali o Fist, ó. Ali os caras subindo, ó. Os caras subindo. Onde? Ali o Igor Soda e o Delgado, ali, ó. Tá. Calma. Meu Deus do céu. Onde é o Fist? Aqui na frente. Ali, achei. Sobe aqui na torre. Sobe aqui na torre. Tá. Tá subindo? Subiu? Manda os blocos. Acabou. Eu te cruzo, ó. Ah, enfim. Então, vamos fazer assim. Vou quebrar os blocos. Você vai me puxar, beleza? Uhum. Quebra tudo. Aê. Vamos ter que puxar pro fogo. Calma. Sabe onde puxar? Onde tá esse buraco aí, ó. Volta. Cuidado. Cuidado. Tem que puxar? Não, não. Ainda não. Alguém gosta de volta. Alguém gosta de resende. Uou. Derrubei. Derrubei. Stompa, stompa, stompa. Calma, calma, calma. Caralho, véi. Não tem que eu vi, mano. Bua. Uh. Uh. Ok. Vai matar, gente. Vai derrubei ali. Ai! Certo, matto. O cara é stomper também, véi. Uh. Cacete, mano. Tá muito zica. Quase morrer, gente. E eu, véi. E eu, off. Tu vai pra lá ou não? Que que cê acha que a gente faz ali agora? Vai pro fist, não tem mais bloco. Não tem mais. Tô fazendo o máximo que dá aqui, tá ligado? Foda, né, mano? Sem cultivado. É. Eu comecei o fist. Sério? Quanto é, guns? 15. Foda. Puxa aqui, off. Não tem tanto. Puxa. Boa. Começou? Sim. Tá, então agora a gente vai, pô licença. Pô licença aí. Contro, lo que você tem. 3, 2, 1. Acabou. Tem mais 2. Mandei. Tem que estompar alguém daí, mano. Eu, tenta. Eu te puxo. Não, se puxo não. Se eu já era, se eu estompar errar, eu morrer. Arco! Cuidado! Cuidado! Volta, 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 volta! E agora, mano? O que mais faz? Nem vou ficar nesse buraquinho aqui, não. Calma. Aqui. Aqui. Eles estão par? Aham. Tá, copied fine? Tô. Eles estariam pra nossa torre... Principal. Fica esperto onde eles estão, velho. Sumiu, sumiu. Delgado, place. Tá pra cá. Fica de olho no Delgado, place. Eu vou tentar matar esse Igor Soda. Cadê o Delgado? O Delgado tá pra trás. O Delgado tá subindo, tá subindo, Delgado. Ah, ele tá colocando o bloco ali. Cai. Fudeu. Cadê você? Volta. Vai pra... Pra torre. Principal? É. Não, não, não. Naquele lugar lá. Tá aí? Tá me vendo? Não, não tô... Porra. Ah, puxei. Cadê ele? Cadê? Onde que é? Aqui. Delgado tá atrás. Tá? Delgado tá atrás. Ele tá subindo na torre. Você tem bolinha de neve? Poucas. Ah, ele veio pra cá. Fudeu. Atrás, gente. Atrás, gente. Atrás, gente. Atrás, gente. Ai, morreu. Morreu. Morreu? Ai, o outro pulei em cima dele. Ah, morri também. Caralho. De novo esse cara, hein? Morri. Ah! Costa. Ai, eu tô puto. Mas... É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei e adicionam os favoritos. Pra ajudar na divulgação. E... Matem o Delgado. Beleza? Se inscrevam aí no canal do Wolf também. Vai estar aí na descrição. E... É, foi quase, né? Faltou o Cultivator. Faltou o Cultivator. Porque se a gente tivesse bloco, a gente iria matar. Ah, provavelmente. Mas é isso aí, galera. Faltou. Faltou. Legenda por Sônia Ruberti